O evento realizado na capital conta com exposições sobre o cotidiano dos povos indígenas venezuelanos, além de feiras de artesanato, uma forma de valorizar a cultura dos povos. O objetivo é promover cada vez mais a inclusão social e o respeito às diferenças, com o debate sendo levado para dentro do universo acadêmico. É muito importante a gente, enquanto cidadão, nós temos que ter responsabilidade social e a gente tem que abraçar as pessoas, não importa quem são elas. Então, a gente, na nossa organização do evento, a gente pensou bastante em troca de experiência, a gente observou bastante na questão do respeito aos princípios e aos direitos humanos para que a gente possa, aqui também é uma forma de a gente apresentar também a nossa comunidade acadêmica a um mundo que está lá fora, um mundo real. E trazer esse mundo real para cá, para que a gente possa trocar bastante experiências. Tanto a ação quanto o projeto da Inactus, em parceria com o Caritas, ela trouxe vida à faculdade. A faculdade, ela existe a necessidade dentro do campus acadêmico desse lado de tato de humanização, de trazer à realidade aquilo que a gente aborda e aquilo que a gente fala dentro e em discussão de sala de aula. E esses direitos, que são os direitos dos indígenas, é de suma importância para a nossa sociedade, uma vez que o nosso estado e a nossa cidade abraçou também essa comunidade, que são os venezuelanos. Nós enxergamos aqui uma oportunidade de promover essa integração. O público aral, a comunidade aral, já é parte dos nossos projetos desenvolvidos pela Inactus. Nós trabalhamos com ele na parte de artesanato, fomentando essa produção artística deles, direcionando as vendas, o aperfeiçoamento técnico da produção. Então, tudo isso a gente está auxiliando. Aqui no ambiente acadêmico, nós estamos tendo essa possibilidade de trazê-los, tirada dos espaços, dos abrigos, dos espaços de acolhimento onde eles ficam, para eles também observarem outras possibilidades. E o público, a comunidade acadêmica, poder ver eles fora dos sinais de trânsito. Então, é um momento oportuno para que a gente possa colocá-los em evidência e possa também discutir alternativas para que a qualidade de vida deles aqui em Teresina fique bem melhor. O Plácido já está há dois anos em Teresina e ficou satisfeito com o evento realizado na capital. Estamos apresentando as esculturas, os guarau que nós aprendemos para fazer colar, redes e outros artesanatos, etc. Estamos muito agradecidos por este encontro, compartilhando aqui com os irmãos brasileiros e venezuelanos. Quando uma instituição privada abre as portas para que toda a comunidade venha, e tanto a questão acadêmica, os estudantes os conheçam, e assim também a sociedade em geral, para visualizar a cultura desse povo, o que eles têm a dizer, a gente fica muito feliz mesmo. Então, eu espero que essa ação seja uma de muitas outras ações que outras organizações possam estar fazendo por esse povo. Porque é bem mais fácil valorizar do que criminalizar. E a gente sabe que socialmente existe um processo xenofóbico, não só aqui no contexto Teresina, mas também a nível nacional. E principalmente, isso piora ainda mais pela população que a gente tem. Porque além deles serem imigrantes refugiados da Venezuela, eles ainda são indígenas. Então, tem toda uma forma de viver, uma metodologia de vida que eles têm, e que às vezes é questionada por nós não indígenas, por questão de desconhecimento e informação que nós não temos. Não, né? Não, né?